Olá, YouTube espectadores, tudo bem com vocês? Bom, vou mostrar uma coisa assim maravilhosa, que é um sonho de consumo de toda dona de casa, né? Que deseja ter um eletrodoméstico novo na sua cozinha, né? Neste caso eu vou mostrar pra vocês a minha bênção, né? Que papai do céu preparou pra gente comprar, deu condições. Então eu vou mostrar a minha bênção, que é o meu fogão novo. Eu tinha um fogão, aliás, eu ainda tenho ele aqui em casa, né? Mas ele estava dando problemas assim no forno pra acender. Eu acendia e ele apagava. Aí eu fazia bolo, tinha que ficar de olho pra não apagar o forno. Então, às vezes ele apagava, tinha que acender. Dois queimadores estão com um pouquinho de problema, mas eu me virei muito bem com esse fogão, né? Então eu vou mostrar pra vocês a minha bênção. Que o papai do céu deu pra mim. Então ele está embalado ainda, né? Eu vou desembalar e vocês vão ver todo o processo aí. Olha que coisa linda. Tá com isopor em volta. Tá envolvido com plástico, né? Então eu vou desembalá-lo e vocês vão ver a minha bênção em seguida. Tá? Até já. Tchau. 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 Pronto, gente. Já desmontei. Olha só que coisa linda esse fogão. É um fogão da Electrolux. De dois fornos Olha que coisa linda, gente Vou mostrar pra vocês Olha só Que coisa linda, né? As coisas que Deus prepara para a gente, né? É bênção Agora eu vou mostrar o de baixo Olha que coisa mais linda, gente Fogão zero bala Zero quilômetro Esses dois puxadores, né? O tampo dele Regulador dos queimadores Olha só que linda a mesa desse fogão Tem duas bocas grandes Uma média E uma pequena O tampo é de vidro Temperado Olha que coisa linda Muito lindo, né, gente? Ele é branquinho Olha só que bênção Muito bonito, não é? Estou muito contente, gente Por essa bênção, né? Por essa condição que Deus deu para nós Para comprarmos esse fogão É muito lindo Eu vou usá-lo Vou me adaptar à utilização desse fogão Vou usar as duas formas Depois eu vou fazer uma resenha desse fogão Para ver se ele é potente Para ver se ele é bom Ver também se está em bom funcionamento E aí eu vou falar para vocês Eu preciso esperar o maridão chegar, né? Porque ele que vai instalar o fogão Eu não entendo nada dessas coisas Eu não sei mexer com isso Então quando ele chegar do trabalho Ele vai fazer isso para mim Aí eu vou mostrar para vocês Quando eu fizer as nossas receitinhas Vou estar cozinhando aqui Neste fogão novo agora Glória a Deus por isso Ele é muito bonito Bom, gente Se vocês gostaram deste vídeo Clique em gostei Se inscreve no nosso canal Se você ainda não for inscrito E se vocês tiverem qualquer dúvida E quiserem tirar Perguntar alguma coisa sobre o fogão É só perguntar E assim que possível Estarei respondendo para vocês Estarei dizendo se ele é bom Estarei dizendo se ele é potente Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Sejam mais uma vez Bem-vindos ao canal Agrega Tudo Um beijo Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Que nos assiste Que Deus abençoe Ao lado de cada um de vocês Fiquem com Deus Beijos e tchau, tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto